Acerca de um século, algumas pessoas, entre elas alguns astrônomos, suspeitavam que existe mais um planeta em nosso sistema solar. O astrônomo Mark Brown, aquele mesmo que rebaixou Plutão. Em 2003, Mark Brown descobriu um objeto distante orbitando muito além de Plutão. Este objeto foi nomeado de Cédina. Mas havia algo estranho na órbita de Cédina. É nitidamente notável que a sua órbita é influenciada por algo muito maior. Na época, os cientistas cogitaram que poderia ser Netuno quem influenciava a órbita de Cédina. Com o passar dos anos, outros objetos foram descobertos. E como Cédina, também recebiam a influência de alguma coisa. Mas os cientistas sempre estiveram céticos. Afinal, deveria haver uma explicação e os próprios objetos estariam influenciando uns aos outros. Em 2014, Mike Brown, em companhia de Constantin Buttigieg, resolveram tentar desvendar o mistério da órbita de Cédina e de outros cinco principais objetos. Através de modelos matemáticos, os cientistas recalcularam a órbita dos objetos a fim de entenderem por que ela está configurada da forma atual. Deveria haver uma razão para a forma que ela se relaciona. Foram meses de cálculos e nada se encaixava. Até que os cientistas tiveram uma ideia. E se adicionássemos um novo objeto aos cálculos? Algo que fosse forte o bastante para influenciar a órbita de todos os outros. Finalmente, as peças começaram a se encaixar. Há, de fato, algo ali. Mike e Buttigieg afirmam. Existe um outro planeta. E não foi só isso. Para que a configuração da órbita dos objetos seja realmente da forma que é, os cientistas tiveram que calcular quais seriam as características físicas do novo planeta, de forma que batesse com o modelo atual. Eis o que os astrônomos descobriram. O novo planeta. Ou Planeta X para os mais animados. Este novo planeta tem uma massa equivalente a 10 vezes a massa da Terra. Não se sabe ainda se trata-se de um planeta gasoso ou rochoso, mas é muito provável que seja um planeta rochoso. É por isso que este novo planeta já está sendo chamado de Super Terra. Caso seja um planeta rochoso, será o maior entre os rochosos de nosso sistema solar. A sua órbita é muito distante e alongada. O seu ponto mais próximo ao Sol equivale a 5 vezes a distância entre Sol e Plutão. Ele completa uma volta em torno do Sol em aproximadamente 20 mil anos. Para se ter uma ideia, Plutão, que tem uma órbita gigantesca, completa sua volta em apenas 248 anos. A atmosfera do novo planeta é muito provavelmente formada por Hidrogênio e Hélio. Por que este planeta não foi encontrado até agora? Primeiramente, porque ele está muito longe. E segundo, justamente pelo fato de estar longe, ele recebe pouca luz do Sol, ficando quase oculto na imensidão do espaço. Nossa primeira pista é a sua órbita. Não sabemos exatamente onde ele está, mas sabemos mais ou menos por onde ele vai passar. Se ele estiver em sua posição mais próxima, é possível que já tenha até sido fotografado por algum observatório, mas ainda não tenha sido identificado. Também poderá ser visto por telescópios de grande porte. Porém, se estiver em seu ponto mais longe, somente os telescópios mais potentes do mundo poderão detectá-lo. Mas como este planeta foi parar tão longe? Já existem algumas teorias possíveis. A primeira delas é que nos primórdios do nosso sistema solar, este planeta se localizava na região habitável, aquela onde se encontram Vênus, Terra e Marte. Mas por alguma razão, a sua órbita entrou em colapso e o planeta foi ejetado para fora da região central. Isto pode ter sido causado também pelo choque com outro astro maior. O planeta foi arremessado para fora, mas ainda assim não conseguiu escapar, estabelecendo moradia no extremo do nosso sistema solar. E existe uma outra hipótese. Assim como nosso sistema pode ter ejetado outros planetas para fora, é possível que o mesmo tenha ocorrido com estrelas próximas. E o nono planeta pode ser então um planeta alienígena de um sistema vizinho, que foi capturado pela gravidade de nosso Sol. E se este for o caso, preparem os foguetes e sondas, pois ver e estudar o que existe neste planeta, será o primeiro contato direto com o que existe fora do nosso sistema solar. E eu tenho uma pergunta para você, quando o novo planeta foi encontrado, na sua opinião, qual deve ser o nome do novo planeta? Quero ver quem vai ter a resposta mais legal e se possível quem irá acertar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar um like. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma